No TikTok a gente assiste de tudo mesmo, tipo, você tá assistindo uma coisa que não tem nada a ver, aí do nada desce, tem lancheira de manha, aí você desce de novo. Nossa, tem cada coisa e a gente assiste tudo. Eu, pelo menos, eu gosto de assistir. Eu tenho TikTok, eu não faço a menor ideia. A Sarah é muito louca. A Sarah é muito. Sou bibliotecária, gente. Sou ser livros. Mas tem... Como que tá o meio, assim, de bibliotecas? Tem espaço ainda pra bibliotecas? Tem. O pessoal visita? Como que funciona? É muito triste, né? Desculpa falar, mas porque a gente viu muitas livrarias falindo. Hoje em dia é muito difícil a gente achar uma livraria num shopping e antes eu lembro de entrar numa baita livraria, tipo, uma saraiva da vida. Que era uma experiência mesmo, né? Preço dos livros pra um caralho, com todo respeito, né? Mas é difícil. Então, eu sou muito, muito, muito de fazer propaganda de bibliotecas, especialmente bibliotecas comunitárias. Mas, assim, tem espaço pra bibliotecas especialmente. Por quê? Nas faculdades tem as bibliotecas que são especializadas, né? Tem as bibliotecas jurídicas também que são especializadas. Tem as bibliotecas centrais, que ainda são visitadas. E tem as bibliotecas comunitárias, cara. Gente, visitem bibliotecas comunitárias. Inclusive, uma coisa que eu já até conversei com a Sara, eu pretendo fazer... Spoiler! Fazer um projeto de ir nas bibliotecas comunitárias. Pra gente, sei lá, fazer uma leitura lá pra crianças, alguma coisa assim. Fazer experiência, fazer... Cara, dá pra fazer tanta coisa na biblioteca. Até porque a biblioteconomia, o bibliotecário, ele não tá só dentro da biblioteca. Tá dentro de revistas, tá dentro de empresas, tá dentro da internet, né? Porque pode não ter o livro físico, a revista física, mas ainda existem os livros digitais, as revistas digitais. Então, esse filtro de informação, essa qualidade de informação ainda tá na mão dos bibliotecários. Tanto quanto a informação sendo preservada por arquivistas em arquivos, por museólogos, o museu ainda ser preservado, a história ser preservada, ainda a informação está preservada pelos bibliotecários. Então, esse nicho da biblioteconomia é muito grande. Não é simplesmente dentro da biblioteca. Isso é muito interessante. É isso que eu ia te perguntar. Tipo, onde vocês podem atuar? Tipo, nessa parte de curadoria de museu e tal, vocês podem atuar? Bibliotecário pode atuar tanto em museu, quanto em arquivo, quanto em biblioteca. Isso é interessante a gente permeia dentro da área da ciência da informação. Das três marias da ciência da informação. A gente pensa, né, quando você fala biblioteconomia. Eu fico lembrando dos filmes, né? A bibliotecária, eu lembro lá, sabe? A gente brinca, assim, do perfil do bibliotecário, né? Aquela saia marrom, cabelinho de... Que belinho! Fazendo assim pra vocês. Móclinhos assim, fazendo... Hoje em dia é totalmente diferente, né? A biblioteca economia, a biblioteca, ela tá... Ela se reinventa também. Tem muitos projetos, tem contação de história, tem projetos sociais, tem... É cultura, a biblioteca ainda é cultura, sabe? Então, por isso que eu bato muito na tecla das bibliotecas comunitárias, que foi tema do meu TCC, inclusive, as bibliotecas... Que eu assisti, inclusive. Inclusive, eu li lá no Instagram. Só não é, eu sou chique demais, cara. Nossa! Eu sou muito boba, eu sou apaixonada pela minha profissão, realmente. Qual foi o tema? Eu falei sobre um sistema de catalogação. Eu vou falar assim, então, um sistema de catalogação de livros que é para bibliotecas comunitárias, que foi feita para a Biblioteca da Beabá, que é a Biblioteca Comunitária do Rio Grande do Sul, que elas trabalham só nas periferias, na parte periférica do Rio Grande do Sul. Porque a gente tem a biblioteca pública que fica central. Então, a Biblioteca da Beabá e outras bibliotecas vieram para ir para as periferias, onde as pessoas não têm acesso à parte central do Estado. A diferença é entre uma biblioteca central, né? E uma biblioteca social, que você falou? Biblioteca Comunitária. Comunitária. É que a biblioteca comunitária leva para pessoas que não têm acesso a... E é feita pela... Digamos que é feita pela comunidade. Não tem diretamente a questão pública. A biblioteca pública é do Estado mesmo, do município. A iniciativa é privada? É, a biblioteca da Beabá tem incentivo de uma empresa privada. Entendi. A biblioteca pública é pública, né? Ela é do Estado mesmo, do município. Então, assim, eu sou apaixonada pela Beabá, eu sou apaixonada por bibliotecas, porque justamente isso, tem pessoas que não têm acesso à informação, não têm acesso ao que a gente tem. A gente falou que, ah, mas a informação tem tudo. Ah, a gente tem acesso a tudo. Não. Não é todo mundo que tem acesso a tudo. Exato. Tem pessoas que só têm acesso àquilo ali. É um extremo, né? É um extremo de... A gente sabe que tem muita informação, agora a gente precisa filtrar, mas a informação não chega para todo mundo. Não chega. Isso é muito... Teve a época da pandemia que começou a questão do auxílio, por exemplo, do auxílio emergencial, que as pessoas precisavam fazer o cadastro. Você acha mesmo que as pessoas da região periférica tinham acesso a isso? Não tinha. Então, a Beabá foi ajudar, foi ajudar a distribuir alimentação, a distribuir máscaras e tal. Então, a biblioteca não é só livros, ela é um projeto social. E o meu tema do meu TCC foi justamente sobre isso, foi um sistema de catalogação que é um sistema social, um sistema livre, né? De acesso livre, porque são pagos normalmente. Lá onde tem o catálogo dos livros, né? Nas bibliotecas, geralmente são pagos aqueles sistemas. E esse sistema que eu falei é um sistema que foi criado por um professor lá da URGS e para essa questão social. A biblioteca de economia é social, a Beabá é social e o sistema é social. Então, gente, frequentem bibliotecas comunitárias, por favor. Agora me deu vontade de visitar. Eu fiquei com vontade de ouvir sobre o TCC. Eu falo, gente. Eu adoro o meu TCC, eu adoro o... E aí, eu adoro o meu TCC. Eu adoro o meu TCC, eu adoro o meu TCC. Eu adoro o TCC.